Bom, todo o seu já voltou com mais motivos para você sorrir de orelha a orelha. Que neste Dia Internacional da Felicidade eu recebo para um encontro divertido essas bonitinhas que vieram para caprichar na nossa noite com muito amor. E com humor, que é o que elas sabem fazer. E é um prazer receber a Cristiane Werson e a Mariana Armelini. Boa noite, minhas crianças. Boa noite, meu amor. Como vai? Amor da vida. Tudo bem? Tudo. Bom ter vocês de volta. Faz tempo que a gente não se vê, né? Faz tempo. Faz um tempinho, acho que faz quase um ano. Vai fazer mais de um ano. Faz mais de um ano. Mais de um ano. Antes de fazer a novela. Olha, daqui a pouco eu vou falar da peça de vocês, mas no começo eu separei umas coisas aqui para a gente se divertir. Por exemplo, Mari, a gente separou um trecho seu de Guerra dos Sexos. Olha! Vamos ver? Chovem. Rodou. Se tiver casamento, quero ser madrinha. Porque eu mando fazer um vestido deslumbrante. Galete, Galete. Eu trouxe a sua nova chefe. Sim, ela é super eficiente, mas cuidado com ela, que ela tem uma língua que Deus me livre. Não. A Terezinha Romano! Ai, soidão! Nossa, tu não sabe a foto que tu faz aqui, amadinha, tu não sabe. Também é uma fofopeira como você, né? Para me deixar por dentro de tudo, só tomei. Ai, que bom! Mas o que é que você encontra a cena com a Xuxa? Ai, foi uma surpresa, né? Porque até chegar perto da cena, a gente não sabia quem ia ser a Terezinha Romano. Ai, quando me falaram que era ela, eu fiquei louca. Porque imagina, eu tinha sonho de ser Paquita, todo mundo, né? A Xuxa era... ainda é a Xuxa, né? Gente, mas assim, uma simpatia linda. Ela chegou, cumprimentou todos os figurantes, cumprimentou todo mundo, cumprimentou a equipe toda. Nervosa, estava nervosa, caiu no seu texto, não sei o quê. Mas foi uma delícia, ela é uma delícia de pessoa. Foi um presentão, assim, que eu ganhei no fim da novela e ainda contrassenar com a Xuxa. Você pensou que estava livre? Não. Também? Também, vai. Meu Deus do céu. Nós temos um trechinho seu das Olívas na TV. Eita! Vamos ver a Cris? É, na verdade, eu só queria informação do apartamento que está para alugar, que veio a plaquinha lá fora. Não, não, a senhora se enganou. Por quê? Já alugaram? Porque a senhora quer saber. É porque eu quero alugar um apartamento. Por quê? Porque o quê? Porque a senhora quer alugar um apartamento. Porque o senhor quer saber. Eu perguntei primeiro. Porque o meu apartamento está com um preço muito caro. Por que a senhora não cumpre um apartamento? Porque eu não tenho dinheiro, horas. Por que a senhora não faz uma poupança? Olha, você vai me dizer se tem um apartamento para alugar aqui ou não? Quem fala as perguntas aqui sou eu, senhora. Cadê o marido da senhora? Eu não tenho marido, eu sou solteira. Com essa idade? Por que a senhora não casou ainda? Escuta, isso não é da sua conta, ok? Ai, que diversão. O que será é que essa coisa da mulher ser solteira, mas bem resolvida e tudo, incomoda tanto os homens? É. Eu acho que ainda é uma... Tem uma coisa que eu ouvia quando era criança, que assim, ai, a tia solteirona, ela não casou. Não casou com vinte e poucos anos. Trinta anos era uma senhora. É, então, aos quarenta já estava... A minha mãe casou aos trinta e teve filhos aos trinta e dois, trinta e cinco, era um desespero. Ai, finalmente desencalhamos as... E desencalhate o termo, gente, que é o termo de navio, né? É, é, é. Que é usado para a mulher. Foi dolorosa. E minha mãe felicíssima, tranquila e tal, mas assim, tem esse peso, né? Até hoje eu acho que tem mesmo, porque a gente é... Não, não sei. Tem menos, né? Eu vi, eu acho que não tem mais. Outro dia eu vi um... Mandaram para mim, acho que foi meu irmão que mandou, via internet, whatsapp, essas coisas aí. Ele mandou para mim um grupo de mulheres com mais de cinquenta anos. Qualquer homem enlouqueceria se ele tivesse de dez a cem anos. Impressionante, mudou. Mudou. Não, mudou, mudou bastante, mas eu ainda sinto que tem uma certa... As pessoas não falam mais abertamente, mas tem um olharzinho do tipo, putz, solteira, não feia... Até hoje eu escuto isso, às vezes, ai, mas ela não tem ninguém, mas tem, sei lá, as atrizes mais velhas, né? Que a gente convive, ai, mas ela não casou, ela não teve... Ainda tem esse lugar, mas acho que mudou muito, tomara que mude de mesa. A mulher está conquistando um espaço, né, de direção, não, e essa questão da liberdade de ter filho, não ter, casar. Acho que cada vez mais a gente está entendendo que a questão é ser feliz, né? Isso é fundamental. Eu acho que é dever. Dever, né? É dever nosso, né? E por outro lado, a revolução sexual que eu vivi na década de 60, eu vivi... Hoje, eu não sei a quem ela assusta mais, se aos homens ou às mulheres mais conservadoras. Você tem alguma opinião? Vocês têm? Eu fico impressionada, sabe? Eu ouvi de uns jovens, assim, de 16, 17 anos, que falaram assim, ai, eu não quero fazer sexo não, viu? A gente tem aqui, meu... Eu gosto de fazer sexo. Eu falei, menino, menino, a gente lutou tanto pra... A gente, a gente louca pra ir, o pai guardando a gente em casa, a gente louca pra ir pro mundão, e você, o mundão, tá aí, né, só tem metrô na porta da tua casa. É verdade. E você aí, entendeu, no celular, essa coisa do contato, do toque, assim, as pessoas... Gente, quando eu peguei na mão da primeira namorada, eu não dormia à noite. Ai, eu tô gostosa. Sabe, peguei a mão dela. Ai, que coisa. Cara, escrevendo cartinhas. Mil. Ai, as garra, vai fazer outra. É maravilhoso. Acabou. Acabou. Acabou hoje uma coisa tão... Pois é. Sem graça. Tá. É, eu não sei. Até a página dois, né? Até a página dois. Depois fica com muita graça. Fica com muita graça. Depois fica com embaraça. Depois da embaraça e assim, lá. Pois fica engraçado. Não, tá ótimo. Agora, será que faz sentido uma pessoa, e pelo que nós ouvimos agora, né, uma mulher, passar a vida toda procurando um amor? Qual é o sentido? Gente, eu tenho dificuldade pra procurar uma chave. Não, olha. Se você procurar um amor... Eu descobri... Essa é a pessoa que eu perco chave, porque como é que eu vou achar meu amor, gente? Eu não tenho essa coordenação. Achando um bom dermatologista, tá tudo certo, gente. Um bom tratando a pele bem. Eu acho que assim, tem que procurar, mas você tem que achar. Aí você fala, não é esse, sabe? Assim, aí também não é esse. Vai procurando, vai mexendo. Eu acho que o amor que você tem que achar é o amor com você mesmo. É lógico. Se você se ama, o resto vem só completar, aí vem se divertir, aí não diverte mais, aí acabou. E é isso, é isso que a gente falou, tem que se divertir. É um período curtinho de tempo, gente. Ficar num casamento que não tá bom, só porque tá casada. Ai, eu tô casada. Não é legal. Ficar buscando desesperada. Você perdeu tanto tempo nessa. Perdeu tanto tempo de amigo. Fala uma coisa com você que... Fala, meu Deus, ele tava de perto de mim. Deve ter de perto de você. Eu tô... Eu tô... Eu vou trabalhar. Tá rolando um clima aqui. Você fica... Você fica nas suas... Você sabe que eu li o relatório Height, em função dessa história aí. Você sabe que 82% das mulheres no mundo traem os seus companheiros? Por causa disso. Eu não vou falar nada. É. Você vê. Pô, Maria... Pra quê? Pra quê a pessoa viver infeliz do lado de uma pessoa se vai sair... Porque o que acontece... Porque alguém falou que precisa. É isso que eu acho muito doido. Que é uma estupidez. Quem falou, gente? Já acabou. Já passou. Essa pessoa já morreu. Acabou isso aí. Vamos liberar. É. Não tem sentido. E tem a outra palhaçada. Que o homem é um imbecil porque ele não cresce, você sabe? Ah, sim. A única coisa que cresce com o homem é o preço dos brinquedos. Porque o resto... Ele não cresce. Ele não cresce. E tem aquela grande necessidade de autoafirmação. Dá um beijo na testa da moça. Peguei. Não é essas coisas, não. A namorada dele já andou com o bairro. E nem a melhor amiga fica sabendo. Ela não tem necessidade disso. É. Essa é a grande diferença. Exatamente. Eu fico... Esse se vangloriar, né? Agora, em contrapartida, tem um outro lado. Porque ele, por exemplo, ele vai pro bar, ele vai se encontrar com os amigos, vai jogar futebol, vai se divertir contra as mulheres, enfim. Mas e as bonitinhas? Como é que fazem pra afogar as mágoas? Eu vou pro bar também. Eu vou. Vai pro bar. Eu não jogo futebol porque não gosto. Mas eu acho que a gente... Eu não jogo... Eu não te joguei. Eu respeito o futebol. Eu respeito muito o futebol pra eu poder jogar. Eu acho que tem uma coisa também do fato da gente ser artista, assim, isso é muito bacana, porque o teatro, a arte, de uma maneira geral, ela vai formando uma outra família. Então, nós temos muitos, assim, amigos que às vezes vão dormir na sua casa, mas assim, o meu, eu tô mal. Sim. A Mariana, a gente tem isso, assim, uma vez eu me separei, eu liguei pra ela chorando, ela tava de pijama, ela falou, é só o tempo de eu pegar o vinho e chegar na tua casa, colar. Ai, que merda. E a gente tem isso, assim, sabe? A gente tem... E ela fez a mesma coisa por mim. Eu fiz a mesma coisa. E você me separei pra um amigo. E é assim, a gente bebe, conversa e acho que mulher tem uma coisa de falar bastante. Isso nos salva. Porque é ótimo, sem dúvida. Isso nos salva. É maravilhoso falar, 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 porque você vai se escutando, o outro vai te escutando, você escuta. E essa troca é incrível, assim, eu acho isso maravilhoso. Eu ouço muito da minha mulher, você não me deixa falar quase, você sempre, ela não entendeu que 80% da conversa, onde quer que nós estejamos, é dela. Mas ela não tem mais pra falar. Não tem mais pra falar. Ela não tem mais. E a gente não termina um assunto, a gente tem essa coisa meio Windows, e a gente vai, vai, vai. Vai abrindo janela, vai abrindo janela e vai. Na verdade, a gente tá monologando, a gente tá falando pra gente mesmo, assim, pra gente se entender, entendeu? O outro tá ali só... Só pra fazer assim. Olha, hoje tem um, inclusive, é um clichêzão, né? É um empoderamento feminino. Empoderamento. Tudo bem, que assusta os homens, etc, vocês estão cansados de ouvir isso. Vocês já cantaram alguém? Se cantaram, qual foi a cantada melhor sucedida? Nossa, a melhor sucedida foi a que eu fiquei quietinha, porque eu sou um desastre. Ah, não, pra fazer o Xavé com essa cantada, eu sou ruim. Eu sou boa de olhar. Que aí eu deixo claro o que eu tô querendo. Essa é a grande cantada. E é o tamanho desse olho, gente. Não, Mari, é o seguinte. Se isso aqui não deixar claro, eu não sei o que deixo. Deixa eu fazer o... É uma outdoor. É uma... Isso aqui, pra janela da alma, o meu tem o pé direito desse tamanho. Outra coisa que os homens também não entendem. Ó, peguei ali e tal, cheguei... Nada, porque ela só faz isso, olha, tá aqui, ela faz assim pra você, ó. Isso. E pronto. Pegou, ela é que pegou o cara. E ele acha que ele é que tá pegando. Quer dizer, é tudo uma grande bobagem. Não sabe nada. Nada, nada, nada. Agora, vocês são parceiras, vocês são amigas de vida, vocês contaram, e de trabalho. Sim. Agora eu quero saber das Mulheres Ácidas, que eu tô brincando com vocês. Desde que vocês chegaram aqui, que vocês são tão docinhos. E vocês contrastaram juntas. Sim. Sim, sim. Vamos falar de Mulheres Ácidas. Vamos falar de Mulheres Ácidas. É um espetáculo que a Cris escreveu, o primeiro texto da Cris. Porque, eu vou dizer uma coisa, Cris, o que mais, o que mais, a gente adora teatro, esse programa aqui, veicula muito teatro, vocês sabem disso. Sim, sim. O que mais, eu ouço mais reclamarem aqui, atores, atrizes, diretores, etc, é que não existem textos. As pessoas vão buscar sempre os ingleses, que são maravilhosos. Pô, você escrevendo, é o que tá faltando aqui no país. Mas eu acho que foi um pouco essa ideia. Texto de humor, não tem mais quem faça. É. E ela fez um lindo, gente. Eu sou suspeita, mas assim, eu acho o espetáculo... Chegamos num lugar super redondo, e a Cris tem uma capacidade que eu acho muito legal de escutar. Então, a gente fez muitas leituras. Esse texto era completamente diferente três anos atrás. Aí eu cheguei e falei, ai, gata, vamos fazer diferente, vamos escrever lá. Ela falou, tá bom. E ela falou, tá bom. E ela escreve, muda. Ela não tem medo, ela não tem apego. Porque ele não é... O teatro, o legal do teatro é que ele não é uma coisa que você faz sozinho. Tão legal. E não é estanque, né? Não é estanque. Então, assim, ela é minha parceira de cena. Ela olhou. É legal do texto que você tem que ter um olhar de fora. Pessoa olha e fala, pô, isso aqui. Aí você passa uma semana, você fala, nossa, olha, eu não conseguiria ver sozinha. Então, a gente... E ela ia... Reescrevia, a diretora veio, a Cristiane Pauliquito. Isso aqui, como é que a gente reescrevia? Então, é um texto que é meu, mas é nosso, entendeu? E o que diz esse texto? Oi? Ah, são histórias de mulheres. São quatro histórias de mulheres em diferentes épocas da vida e em diferentes tempos também. Então, tem uma história de duas amigas que se conhecem na faculdade em 79 e essa amizade perpetua e elas vão descobrindo várias coisas, a coisa da faculdade. Tem duas senhoras que estão numa casa de repouso e são super amigas e é aquela conversa delas esperando os filhos visitarem e elas vão lembrando do passado. Tem duas meninas, duas meninas que estão esperando aquele momento da cortina abrir do balê, sabe? Elas tem café do balê. Só que uma quer super fazer balê e a outra odeia balê e elas acabam se pegando ali, se dando essa identificação da menina que está virando mocinha, que está se entendendo. e a quarta história é uma manicure que a Mari faz e uma cliente que não sabe dizer não e elas passam 20 e poucos anos, cada uma contando a sua história, ninguém se escuta, uma não sabe dizer não e a outra não tem filtro, vai falando e aí essas histórias vão se... elas vão, elas voltam, o tempo vai passando e você vai entendendo a ligação entre elas, assim. Ou seja, é uma equação da mulher com a época em que ela vive. Isso, isso, exato. E olha aqui, terças e quartas às 21 horas no Conjunto Nacional, aqui na Avenida Paulista 2073. Está na frente do metrô. Olha que legal. Teatro Eva Hertz, dentro da Livraria Cultura do Conjunto. É muito legal esse teatro Eva Hertz, né? Que é dentro lá da Livraria Cultura. Conheço, já estive lá, então. Você entendeu o que eu estou falando para você? Avenida Paulista 2073, no Teatro Eva Hertz. Você vai se divertir muito com as mulheres ácidas que, embora sejam feitas de açúcar e mel, vão estar, vão estar avinagradas. Avenida Paulista 2073, até o dia 29... Só até o dia 29? Sim. Estamos tentando pôr uma prorrogação que talvez saia aí até o final de abril. Mas, gente, garante antes. Garante até o dia 29. Terças e quartas às 9 da noite. Isso. Obrigado, Mário. Obrigado, Cris. Vocês são duas queridinhas. Sempre um prazer estar aqui. Também. Não me abandonem mais, não. Nunca. Como é que é? Não me abandonem mais. Nunca. Deixa. Deixar faz meu cantinho aqui, minha caminha aqui. Se quiser, a gente mora ali. Achei tão bonitinho ali. Fica legal. Obrigado, crianças. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho